E nós vamos dar um grande grande apoio para o jogo para o jogo. E aí todo jogo de luzes especiais para esta festa de premiação no Aspire Dome vai indo para lá Para presidir a premiação o brasileiro Ari Graça Novo presidente da Federação Internacional de Voleibol De equipes femininas Olha a Mária aí Fenerbahçe Representante turco Que ficou com a terceira colocação neste Mundial Em segundo Rabita Baku do Azerbaijão E em primeiro Solis Nestlé De Osasco A equipe brasileira faturou de forma espetacular fazendo 3 a 0 na preliminar hoje sobre o Rabita Baku Conquistado um título inédito Pena, pena Uma sexta-feira de festa para o esporte brasileiro Pena que não tenha sido completa porque o Cruzeiro caiu Na final que você acompanhou aqui no Bando Esportes diante do Trentino por 3 a 0 Mas com grande participação da equipe mineira Claro que gostaríamos de estar aqui festejando o título do Cruzeiro Time da Paula Pequeno Da Márias brasileiras O Fenerbahçe Em terceiro Rabita Baku do Azerbaijão Segundo E lá no lugar mais alto O Solis Nestlé de Osasco As meninas já abrem lá uma grande bandeira brasileira E antes mesmo de serem medalhadas ali Já vão fazendo a festa, Kaká E tem que comemorar mesmo Tem que comemorar O Brasil depois do título olímpico em 2012 Em Londres Chegando agora a primeira competição internacional E já vencendo também essas meninas aí Que tem praticamente o time titular Composto por medalhistas olímpicas E eu acho merecido o trabalho do Luiz Omar Também muito bom à frente do Solis Nestlé À frente das categorias menores As categorias de base do Brasil Olha a Jaque aí Merecidíssimo esse título O Brasil fazia tempo que estava atrás dele E o Solis Nestlé conseguiu Quer dizer, se colocar a camisa da seleção nesse time Ele não faz feio não, né? Quase uma seleção, né? De jeito nenhum E acho que esse também foi um dos motivos, viu, Oliveira? Porque o voleibol internacional hoje Respeita muito as equipes brasileiras E é diferente você enfrentar Chegar e ver do outro lado um time campeão olímpico Melhor ataque Olha ela aí, ó A Thaisa A Thaisa que foi uma das principais jogadoras Na seleção olímpica do Brasil Metalha de ouro em Londres Melhor atacante Recebe aí o seu prêmio A brasileira, Cacá É, a Thaisa tem se tornado Uma jogadora espetacular, né? Vem evoluindo na carreira E é merecido esse prêmio Uma atacante de meio Muito alta Muito forte E que tá aumentando Seus recursos de ataque Hoje ela ataca pra todos os lados E numa altura que é difícil de se pegar Comemora ali com as suas companheiras A central Thaisa Escolhida então como a melhor atacante Vamos à sequência Toma Melhor bloqueadora Lancheiras que perdeu do Fenerbahçe Na decisão do terceiro lugar Exatamente Fechou em quarto Escolhida então a melhor bloqueadora Jogadora da equipe de Porto Rico Aí as premiações individuais Tendo sequência Esse time de vermelho é o Rabi Tabacu Vice-campeão E ela foi Angelita da equipe do Rabi Tabacu Melhor saque A Grum Angelina Grum Alemã Melhor sacadora do torneio Atleta do Time do Azerbaijão Angelina Melhor saque do Mundial Feminino E melhores olhos também Não é Cacá Angelina Grum Que é Já veterana Melhor recepção Melhor recepção Shaq Shaq Acima de tudo Representantes da beleza da mulher brasileira Essa que foi sensacional na Olimpíada na conquista da medalha de ouro Merecidamente aí recebendo mais um prêmio Melhor recepção do Mundial Feminino a jogadora do Solis Nestlé Melhor levantadora Melhor libero Camila Bright Jovem jogadora do Solis Nestlé Mais uma Terceira atleta do Solis Nestlé Camila Bright Líbero também da seleção brasileira Vai receber o seu prêmio a Camila Campeã mundial Mais um motivo aí Pra muita comemoração da Camila Escolhida melhor Líbero Três atletas do Solis Nestlé Thaisa, Shaq e Camila Bright Melhor levantadora And the award will be presented by Mr. Allah Abbas Shek Executive Officer Aston Martin Aomi do Fenerbahce Atleta do Fenerbahce da Turquia Melhor levantadora Aquela clássica pose Para os fotógrafos e cinegrafistas Olha a Sheilinha aí Olha a Sheilinha aí, ó Acho que foi MVP, hein Cheila Castro A Sheilinha Outra feira da medalha de ouro em Londres Quarta atleta do Solis Nestlé Melhor jogadora do torneio Melhor jogadora do torneio, portanto Ou pontuadora Resta essa dúvida Agora sim a melhor jogadora do torneio Melhor pontuadora, a Sheila A Sheila A Sheila de novo Sheila de novo Mais um título de MVP pra ela Vai ter que voltar lá, Sheila Olha o Ari Graça, ó O presidente ainda da Confederação Brasileira de Voleibol Recentemente eleito presidente da Federação Internacional Dá um forte abraço ali Nessa espetacular jogadora brasileira Da nossa seleção Do Solis Nestlé Sheila Castro A Sheilinha Duplamente premiada Melhor pontuadora E MVP Da competição do Mundial de Clubes Você está acompanhando ao vivo aqui no Bandsports Direto de Doha, no Catar Na continuação Teremos a premiação Para as equipes masculinas Aí as atletas Posando com seus prêmios Para os fotógrafos e cinegrafistas Vai lá o presidente da Federação Internacional de Voleibol O brasileiro Ari Graça Para premiar as atletas do Solis Nestlé Da cidade de Osasco Aqui na Grande São Paulo Que está em festa Time comandado pelo Luiz Omar Excelente técnico Luiz Omar O cheque já chegou lá Agora as medalhas que serão entregues Pelo Ari Graça Para as atletas brasileiras Primeiro para Jaqueline Melhor recepção deste Mundial Feminino Fegarai Fegarai Medalha para Fegarai Fabiola, levantadora Uma a uma As atletas do Solis Nestlé Carina, levantadora reserva É Brasil É Brasil é de vocês Aí a Denízia Levanta a atacante de meio Campeão Olímpica também A Denízia Taísa Já recebeu o seu prêmio Como melhor atacante Foi medalhada agora Gabi Medalha para Gabi Olha a Sheilinha Melhor pontuadora Melhor jogadora do Mundial Feminino E a melhor líbero Camila Bright E a melhor líbero do Mundial Camila Bright por último Ali abraçada pelo Ari Graça Aê Brasil Beijo pai, beijo mãe, beijo paixão Beijo é tempo Sintam-se todos beijados Tem que comemorar muito Esse título importantíssimo O Solis Nestlé Tá aí se vendo no telão a Camila Brincando lá Ao contrário de uma Olimpíada No Mundial os técnicos recebem medalhas Não é Kaká? É o Luiz Omar e o Jeff Jefferson que é o fiel escudeiro do Luiz Omar Sempre justo Fora uma comissão técnica realmente de alto nível Solis Nestlé from Brasil Solis Nestlé from Brasil Feita a entrega do cheque É o prêmio para o campeão Do Mundial e agora A bonita taça Jaqueline recebe Do Ari Graça e do Sr. Mohamed O troféu que cabe A equipe de Osasco Solis Nestlé Dirigida pelo Luiz Omar Grande campeã do Mundial Feminino Encerrado nesta sexta-feira Em Dona, no Catar Você está acompanhando A solenidade ao vivo Depois da transmissão De Trentino 3 Sada Cruzeiro 0 Vice campeonato Para a equipe brasileira Tetra campeonato Para o bom Trentino Eu acho que só pelo fato De ser o tetra campeonato Dispensa qualquer Consideração, não é Kaká? É, está dito tudo Nesse título Quatro campeonatos seguidos Trentino realmente É o time A ser batido O time modelo Eu me esqueci Durante a transmissão De Trentino e Sada Cruzeiro De mandar Mas ainda está em tempo De mandar um grande abraço Para o Bruninho Bruno Rezende Que acompanhou Todos os jogos Pelo Band Esports O filho do Bernardinho Nosso levantador Bruno Rezende Filho do Bernardinho E da Vera Da Vera Mossa E bota DNA Do vôlei Nesse sangue Cheque de 200 mil dólares Para a equipe Do Solis Nestlé O momento De posar Para um batalhão De fotógrafos E cinegrafistas No Aspire Tom Em Doha No Catar Alegria Das meninas brasileiras Da comissão técnica Do Solis Nestlé E Osasco Com certeza Vai preparar Uma recepção Fantástica Para essas meninas E merecem Mas não vão ter Muito tempo De descanso Não, né Oliveira Essa semana Chegando aqui Já se preparam Para as semifinais Do Paulista Enfrentam o Pinheiros Para brigar Por uma vaga Na final O adversário Do vencedor Dessa semifinal Já está decidido O time da Mil Campinas É, pode ser só uma recepção